De criança para criança, Criando Juntos, episódio de hoje, a Raposa Arreirante. Numa tarde chuvosa na floresta, havia uma raposa caçadora em busca de alimentos. Enquanto a raposa corria, um raio atingiu uma árvore, fazendo ela cair bem em cima de suas pernas e gritou. Socorro, me ajudem, estou presa. A lebre ouviu os gritos e voltou com vários animais, macaco, onça-pintada, tamanduá e gorila. Todos foram ajudar a tirar de cima da raposa o tronco da árvore, que logo em seguida desmaiou de dor. Quando acordou, a raposa percebeu que não conseguia movimentar e nem sentir suas pernas. Ficou muito triste. O senhor macaco, muito bondoso, construiu uma cadeira de rodas, utilizando as sobras do tronco da árvore, que caiu no chão. A raposa ficou muito feliz, pois agora poderia sair e visitar seus amigos. Alguns dias depois, a raposa passeava pela floresta com sua cadeira de rodas, quando se aproximou dela uma capivara chamada Filó. Logo em seguida, começou a zombar, dizendo. Olha como você está, não consegue correr, não serve mais para nada. A raposa não reagiu às palavras maldosas da capivara Filó, que ficou irritada e foi embora. Enquanto caminhava, a capivara tropeçou numa enorme pedra, machucando sua cabeça. Quando ouviu o barulho da queda da capivara, a raposa foi ajudá-la, mas sozinha não conseguiria levantá-la, e começou a pedir ajuda aos seus amigos da floresta. Apareceram o jabuti, a lebre, o tucano, o tatu, a arara azul e o porco espinho. Neste momento, a capivara percebeu que mesmo ela sendo tão cruel como a raposa, ela não pensou duas vezes em fazer o bem, ficando arrependida e pedindo perdão pelas duras palavras. Oral nunca julga as diferenças.